Oi para você que está aqui com a gente na Sou Saúde e Bem-Estar, eu sou o Dr. Luiz Fernando Sela, médico endocrinologista e hoje vou falar sobre um assunto bem importante para você que quer ter uma alimentação mais baseada em vegetais, mais vegetariana e que está querendo reduzir o consumo de carne na sua alimentação. Essa é uma alimentação bem saudável, ela tem muitos benefícios, mas cuidado, tem alguns perigos comuns, alguns erros que muitas pessoas cometem e que podem colocar todo o benefício por água abaixo. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sem dúvida nenhuma, a alimentação vegetariana baseada em vegetais, com menos carne, ela é sim a melhor dieta do planeta hoje. É a que mais traz benefícios em relação à saúde, bem-estar, cura e prevenção de doenças. Existem milhares de estudos comprovando seus benefícios no dia a dia. Por exemplo, ela é uma dieta ligada à longevidade. Um estudo feito com 70 mil pessoas com 45 a 74 anos mostrou que essas pessoas, quando foram acompanhadas por 17 anos, elas tiveram menos chance de morrer por todas as causas de doença, especialmente também as causas de morte por câncer e por doenças cardíacas. Olha só que importante! Ela também é uma dieta que previne a maior parte das doenças que matam as pessoas hoje. Aliás, 8 das 10 principais causas de morte podem ser prevenidas com uma alimentação vegetariana. Eu estou falando de diabetes, de câncer, de obesidade, de doenças do coração, inclusive de doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Por que ela tem esses benefícios todos? Os vegetais possuem nutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, antioxidantes, que melhoram a sua imunidade, reduzem a inflamação no organismo, combatem radicais livres e dessa forma eles vão promovendo uma saúde ideal. Mas, porém, se você fizer essa transição alimentar equivocada, se você não souber o que você está fazendo, você pode virar meme, como aconteceu nesse post que foi muito engraçado. Olha só esse post falando sobre benefícios de uma alimentação vegana com pessoas que não estão com uma cara muito saudável. Então esse é o risco da transição equivocada quando você não faz a coisa direito. Mas é para isso que a gente está aqui e eu vou te ajudar falando dos três erros mais comuns que as pessoas cometem. O primeiro erro é, você acha que tirar a carne já está saudável? Essa que está aí na tela é uma refeição saudável. Batata frita com Coca-Cola e ainda eu poderia ter ali um arroz branco e uma bolacha recheada de sobremesa são uma alimentação vegetariana. Agora, isso quer dizer que é saudável? Não necessariamente, né? Então nem tudo que não tem carne é saudável para você. Esse é um princípio muito importante para você. Muita gente, quando vai ter uma alimentação vegetariana, também começa a comprar todos os produtos vegetarianos e veganos e ultraprocessados que existem no mercado. Então existe uma diferença entre você comer vegetais in natura, né? Uma alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, grãos, sementes, castanhas e você comer um monte de produto ultraprocessado que tem o selo de vegetariano ou vegano. Então não é porque um produto de caixinha, de pacotinho fala que é vegano que ele vai ser saudável para você. Alguns são, outros não. Então muito cuidado nessa sua transição para você não entupir a sua geladeira de produtos processados, industrializados e fazer disso a base da alimentação. Então a base tem que ser o vegetal in natura. Por isso que a gente chama muitas vezes essa dieta de alimentação integral baseada em plantas, né? Que vem do inglês Whole Food Plant Based Diet. Então você precisa descascar mais, picar mais legumes vegetais do que abrir pacotinho, do que abrir latinha, esse tipo de coisa, tá? Muito importante isso para você. Outro erro que as pessoas cometem, abusar do carboidrato. As pessoas abusam do carboidrato porque elas tiram a carne, tiram o peixe, tiram o frango, tiram o ovo e aí começam a comer o quê? Pão, macarrão, arroz e pão, macarrão, arroz de novo. Então você precisa lembrar que não pode comer só carboidrato. Você também tem que lembrar das proteínas de origem vegetal. Isso mesmo, o vegetal também tem proteína, assim como o produto de origem animal. Então dá uma olhada aqui nessas opções, tá? Onde é que você vai encontrar proteína nos vegetais? Nas leguminosas, tá? Esses grãozinhos que dão numa vagem. Então a gente tem ali a ervilha, né? Poderia falar do grão de bico, da lentilha, do feijão, de todos esses alimentos que tem proteína na sua composição. A gente também tem proteína em alguns vegetais como brócolis, por exemplo, né? É um vegetal que tem um teor proteico maior do que outros vegetais. A gente também encontra nas sementes. Então aí a gente tem a semente de linhaça, né? Poderia falar da semente de girassol, da semente de abóbora. Então sementes são muito legais pra você colocar na comida, pra você jogar em cima de uma salada na hora de temperar. Quando você for também cozinhar, lembre dos cogumelos, né? Os cogumelos também são fontes de alguns aminoácidos. Então você pode acostumar o seu paladar a comer o cogumelo que tem um gosto mais, assim, proteico, né? Aquele sabor umami que a gente chama e que a gente precisa habituar o nosso paladar. Então quando você for comer, pense sempre nas fontes proteicas que você vai incluir, tá? Também tem as oleaginosas como as castanhas e o amendoim, né? O amendoim ele é uma fonte proteica legal que você pode também ter na sua refeição. Então de manhã você vai comer um pão integral. O que você vai passar nesse pão? Um creme de amendoim pode ser uma boa opção que já adicione ali algumas proteínas. No seu almoço você vai comer o arroz e o feijão, que já vai dar os aminoácidos, né? Mas você pode também ter uma salada com semente de abóbora, por exemplo. Você pode fazer uma salada de grão de bico. Ou você pode fazer uma almôndega feita com proteína de soja. Então lembre de adicionar fontes proteicas. Não vai ser aquele vegetariano que abusa do carboidrato, depois engorda, né? Fica doente porque está fazendo a transição alimentar de forma equivocada. E o terceiro erro que as pessoas cometem é não se planejar. Sem dúvida essa é uma alimentação que precisa de um planejamento maior. Por quê? Porque às vezes a gente vai num restaurante e não tem opções vegetarianas. Ou às vezes você vai no supermercado e se você não procurar direito, você não vai ter tantas opções assim. Então quando você não se planeja nessa alimentação, não faz um planejamento da semana, você pode acabar comendo sempre a mesma coisa, ou você pode acabar tendo que sempre colocar, postar suas fichas nas comidas congeladas, nessas proteínas veganas de supermercado, que não é que você nunca possa comer, mas você não pode fazer isso à base da sua alimentação. Então quando você se planeja, você consegue programar melhor as suas compras, os seus cardápios e fazer uma transição melhor. Eu sempre recomendo que no domingo, pare um pouquinho, pense no que você vai cozinhar na semana e vá fazer as suas compras. Um bom planejamento começa lá no supermercado. Quando você for fazer suas compras, abasteça a sua casa de frutas, verduras, legumes, grãos, sementes. Tenha variedades de leguminosas, variedades de sementes, variedades de castanhas, variedades de grãos. Não tem só o arroz para comer, tem a quinoa, tem o arroz negro, tem o arroz selvagem. Então tem muitas coisas diferentes que a gente pode usar dentro da nossa alimentação. Então é essencial que você faça esse planejamento e quem sabe você tira um dia da semana já para cozinhar em maior quantidade. Pega um tempinho aí do seu domingo, faça um planejamento do seu cardápio semanal, faça as suas compras e já cozinhe em quantidade maior para você deixar uma comida mais pronta. e especialmente esses substitutos da proteína animal. Então você vai fazer um kibe, vai fazer uma almôndega, vai fazer alguma carne vegetal, você já prepara em uma quantidade maior, deixa congelado em alguns potinhos na sua casa. Ou se você vai fazer um feijão, já cozinha um quilo de feijão, deixe lá em potinhos para a semana toda. Então quando você faz esse planejamento e cozinha uma vez só para a semana, você facilita muito os seus processos. Aí durante a semana é só você preparar uma salada ou fazer alguma coisa rápida e aquilo que é mais demorado você já tem pronto na sua geladeira. Então essa é uma dica fundamental para você que quer fazer uma transição vegetariana com saúde. Então sem dúvida eu quero encorajar você a adotar uma alimentação mais vegetariana, vai reduzindo carne, mas faça da forma certa, senão você vai virar meme. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL